Dirceu fez uma pergunta interessante. Quando e como perceber o momento correto da coleta de mel? Quando e como perceber o momento correto da coleta de mel? Você tem que avaliar alguns fatores na sua colônia. Primeiro, o mel não é coletado em todos os períodos do ano. Existem períodos certos da coleta de mel, que vai muito de acordo com a oferta de alimento que elas vão ter para repor esse estoque coletado. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o mel não é nosso. O mel é das abelhas, elas produzem para a alimentação delas. A gente pode aproveitar uma parte desse mel a ponto de não desestruturar o desenvolvimento dessa colônia para o nosso consumo, para o nosso aproveitamento. Porém, não tudo. Em que momento que a gente vai aproveitar essa parte do mel? A gente vai aproveitar durante os períodos produtivos do ano. É quando a gente faz a coleta. Começou a primavera em setembro, você vai dar mais ou menos uns 20, 25 dias para fazer a primeira coleta. As colônias que suportam essa coleta, que eu já vou falar como é. Depois dessa coleta, se a colônia conseguir se recuperar bem, se a sua região tiver boa oferta de pasto para ela conseguir repor esse estoque que foi coletado, até o início do verão, até o meio do verão, você consegue coletar mais uma vez. E aí acabou. São duas coletas só na temporada. Por quê? Depois dessa segunda coleta, elas precisam de tempo para reestruturar esse estoque e manter o estoque para o inverno. A gente precisa respeitar isso. Por isso é importante ter conhecimento para criar as abelhas. Se você faz uma coleta durante o inverno, você tira o estoque que elas estão usando para se manter. E a sua colônia começa a definhar porque não tem mais estoque de alimento para manter a temperatura, para manter a alimentação das operárias. Por isso a gente coleta durante períodos produtivos. Elas têm a possibilidade de repor essa alimentação. Agora, quando é que a gente vai olhar para a colônia e vai falar não, essa aqui está boa para ser coletado mel. Ou não, essa aqui não está boa para receber uma coleta de mel. Qual é que é o momento? Qual é que é o ponto que chega para receber uma coleta? Bora lá. As colônias de abelhas nativas que são colocadas em caixa modelo ímpar, que é aquela caixa modular que a gente utiliza, a mais comum de todas. E isso serve para outras caixas também. Elas têm um desenvolvimento bem estruturado até. Porque caixa modular, elas vão crescendo módulo por módulo, a gente vai incluindo módulo por módulo. Começa com o módulo do ninho, sobre ninho, melgueira 1, melgueira 2 e tampa. Existem colônias que têm ninho, sobre ninho 1, sobre ninho 2, dependendo do desenvolvimento de cria da colônia, melgueira 1, melgueira 2, melgueira 3. Já vi colônia de buraco ninho, sobre ninho 1, 2, 3, 4 e 90 melgueiras para cima. A colônia que tinha meia altura, quase 2 metros de altura. Isso vai depender muito do desenvolvimento da colônia, mas em geral segue o padrão de ninho, sobre ninho e melgueira. Quando você vai incluir um novo módulo nessa colônia, o que você tem que observar? Se o módulo anterior já está completamente preenchido. Não adianta incluir espaço excedente se ainda tem espaço para ser preenchido nos outros módulos. Elas não vão ocupar um módulo novo se tem espaço no antigo. Elas vão ocupar todo o espaço que tem e aí sim vão pensar em passar para um novo módulo. Vão pensar em expandir essa colônia. Porque expandir a colônia vem de encontro com gastar mais energia, gastar mais cera e gastar, é claro, maior potencial de termorregulação. Vou ter que vigiar um espaço maior, vou ter que equilibrar a temperatura de um espaço maior, dar trabalho, dar gasto de energia, que é gasto de alimento. Então, na hora de coletar mel, e por que eu quero que vocês entendam isso? Porque na hora de coletar mel, a gente vai avaliar exatamente isso. A melgueira da colônia, que é da onde a gente coleta. Porque ninho e sobreninho, elas mantêm ali o estoque que elas utilizam. Melgueira é estoque excedente. Melgueira é excedente de produção. É armazenamento futuro, que elas vão usar futuramente. Ninho e sobreninho é o que elas estão usando naquele momento. Se a gente coleta de ninho e de sobreninho, a gente está coletando o que elas estão usando, prejudicando as nossas colônias. Agora, caso você olhe uma colônia sua, e esteja com a melgueira cheia de potes de mel, aí sim, aí ela suporta uma coleta. Gabriel, eu vou coletar toda a melgueira. Se for a primeira coleta da temporada, você pode coletar toda a melgueira. Se for a segunda coleta da temporada, eu não aconselho que seja coletada toda a melgueira. Eu aconselho que seja coletada até 60%, 70% na melgueira. Porque já não está numa época tão boa para elas reporem essa melgueira. Agora, na hora da coleta, como é que vai fazer? Vou cortar toda aquela melgueira, pegar aquele bloco todo, vou pôr na minha mão, vou espremer aquele bloco, vai cair numa peneira, e vai cair com abelha morta, vai cair com pólen, e vai tudo embora com a mesma peneira? Não vai. Pelo menos eu não aconselho que seja feita isso. Muitas pessoas fazem, muitos canais no YouTube fazem, sim, fazem. Mas eu aqui não aconselho que os meus alunos façam, e se você que é seguidor do projeto Abelha no Mundo Afora está aqui, também não aconselho que você faça. Por quê? Porque isso implica numa dificuldade maior para as abelhas reestruturarem essa reserva, e segundo, pode haver contaminação dessa forma. A melhor forma de você coletar a mel de uma colônia é usando seringa ou bomba de sucção, principalmente bomba de sucção de líquidos. Aquela automática que é usada em cirurgia, dental, aquela bombinha mesmo, que o cirurgião bota na sua boca, que fica sugando a sua saliva, enquanto ele mexe no seu dente. É aquilo. Você vai comprar uma portátil, tem a venda na internet, deve custar em torno de R$200, eu acho, a última vez que eu vi eram R$240, mas você vai comprar e vai usar para a vida toda. Ela tem um recipiente de armazenamento de um litro, um litro e meio, você vai pegar, vai ligar ela, vai pôr na melgueira, abrir todos os potes, põe o canudinho, ela vai sugar, não vai ter contato com mão, não vai ter contato com luva, não vai ter contato com utensílio. Vai sair do pote para a bomba de sucção, por armazenamento dela. De lá você vai armazenar em algum local. É a forma mais segura, de menor possibilidade de contaminação, mas menor prejudicial para as abelhas, que você pode usar para coletar mel. Por quê? Você vai abrir só a tampinha do pote de alimento, você vai devolver essa melgueira com os potes montados. E isso é ótimo, porque 60% do trabalho com a produção de mel é o trabalho de construir os potes. A cera é mais difícil para ser produzida do que o mel. A cera demanda de um esforço metabólico das abelizadas. Vocês vão consumir muito mel para produzir cera, que é produzido por glândulas cerígenas no dorso do abdômen. Agora o mel não, o mel é coletado na natureza. Elas saem, coletam um tanto de néctar, voltam e produzem mel. A cera é muito difícil. Então se você oferece o pote montado, a chance dela repor com mais facilidade é muito maior, é muito mais rápida essa reposição, do que se você pega essa melgueira e espreme tudo, e pernas para quem te quer, ou que se vire essa colônia, muito melhor, muito mais fácil. Então eu aconselho que seja feita dessa forma a coleta, nesse período, especialmente desse jeito. Tá bom? Tchau! Tchau!